E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo de carcará aqui no canal Onde galera dessa vez eu passei a atender a duas a três vezes mais clientes do que antes Ok, vamos continuar então galera a história aqui, vocês lembram né do último vídeo Gente, para quem não se lembra resumidamente, eu fiz um caso horroroso lá, galera, com um advogado extremamente imbecil Que na verdade normalmente eu não sou, mas no último episódio eu acabei sendo bem idiotão E agora estamos tentando recuperar galera desse caso aqui, compensando né, uma dedicação galera a mais ao trabalho Na maioria dos casos não é tão sério ou terminava em processo judicial Muitas das vezes os clientes vinham apenas para tirar dúvidas e buscar aconselhamento Inclusive algumas vezes eram antigos conhecidos Ok, antigos conhecidos, tipo quem? Tipo antigos, quem? Olha só, ele é o meu cliente Doutor Pavão, o senhor por aqui, tá aí algo que eu não esperava Gente, quem é esse cara? Um antigo conhecido meu Doutor Gacará, é um prazer reencontrá-lo, como bom profissional, a medir bem, despreender o que sou Resolvi colocar nossas diferenças de lado e procurar o senhor para me ajudar com uma causa cabeluda Ok, é conhecimento de todos que o Asa Branca e Ribeiro tem os advogados mais indicados para tratar de problemas de direito à consumidora Hum, que bom, que fama interessante É uma honra que posso ajudá-lo, doutor Pavão O senhor que trabalha na área deve saber muito bem, operadoras de telefonismo costumam ser bem problemáticas Mas não é que eu mesmo tive um problema grande, como há pouco? Sim, são bem comuns, o que aconteceu? Acontece tudo, caraca, eu estou contratando um novo serviço de internet lá pra casa No entanto, por contradição, a companhia que escolhi se recusa a me vender somente o plano de internet A famosa venda casada que estávamos estudando no último vídeo, né? Ela afirma que para me vender o plano de internet eu preciso comprar conjuntamente uma linha telefônica da empresa Pior que isso acontece toda hora, né, galera? Esse é um caso bem realista Ok, na verdade tem aquela venda casada malandrilça, né, galera, dessas empresas Como eles sabem que não podem vender casadamente, eles forçam a venda casada Colocando aquele precinho bem mais camarada, né, pro combo Colocando a internet sozinha no preço exorbitante Ok, ok, isso aqui você vai falando Ok, entendo, eu acabei de revisar esse tópico ontem mesmo Com o auxílio da nossa estagiária, a senhorita Takumi Oi, prazer Ótimo, maravilhosíssimo Pois então o senhor poderia responder algumas dúvidas minhas? Claro, pode perguntar tudo Eu sei absolutamente tudo o que você vai perguntar, não sei Se eu sei, não, mas eu acho que eu sei Eles disseram que o pacote é fechado Internet e telefonia Disseram que não tem como dissociar Isso é permitido pela lei, cara, cara? Não, não é permitido, não Na verdade não é legal Isso se chama venda casada Uma prática abusiva E o senhor tem todo o direito de exigir a contratação A pedra do serviço que preferira Opa, rapaz, mas que beleza Eu entrei em contato com eles novamente e exigir isso E tem outro problema, doutor Eu estive tentando encontrar o celular na internet Da antiga fornecedora Que nunca prestou um serviço muito bom lá em casa Ok Os meninos vêm ver tudo reclamando Dizendo que não conseguem baixar o joguinho de nave Que não conseguem assistir os filminhos da internet Ok, filminho baixado ali na ilegalidade que eu sei Até parece, né, galera, que eu não faço Ok Eu já mandei eu cancelar o serviço não sei quantas vezes Mas nunca deram o baixa lá Continua chegando do contrato até do mês Você pode exigir o número do protocolo de atendimento Quando faz o pedido da companhia Depois exigir as gravações para comprovar seus pedidos Se mesmo depois de solicitar a companhia Eles não executarem o cancelamento Você pode entrar no site da Anatel E prestar uma reclamação Acredite, funciona com muita eficácia O problema é solucionado rapidamente Olha só, rapaz Tem que eu não sabia Mas o senhor resolve tudo Nem o doutor Cacará Não são informações das mais elaboradas do planeta Mas ok, ainda assim são boas dicas Tem mais algumas perguntinhas a fazer Se o senhor não se incomodar É coisa rápida É coisa ligeirinha Vamos lá, então, galera Tiraram as dúvidas aqui dele Algumas horas Ih, horas depois Não foi realmente exatamente ligeiro Pois muito obrigado, doutor Não só se perguntar de nada mesmo Desculpa aí se eu tiver me demorado O senhor advogado é arretado demais Obrigado, mano Será que ele pagou, galera, por esse tempo todo aqui Lá toda a minha vida Gente, como você me fala Ok, Fabio Olha só a hora Já está na hora de fechar Não sei se foi o último atendimento de hoje Acho que sim Agora você está chamando de atendimento É porque rolou Faz-me rir ali, né Ok Certo, tudo bem Você já está indo embora Pode deixar que eu fecho tudo Vou ficar a estudar mais um pouco Sério? Fabio? De novo? Pensei que tinha ele convencido a deixar ele estudar Até tão tarde Amanhã é um novo dia E você pode estudar mais Não insisto Pode ir embora se quiser Mas vou ficar a estudar mais Ah, você não tem jeito mesmo Tem moço feito uma bula Pode dormir aí A gente se encontra amanhã de manhã Ok Vamos lá então Vamos fazer o estudo aqui Vamos ver Esse tópico aqui Que eu ainda não estudei bem Troca de produtos Vamos ver, galera Estudar aí esse negócio Ela voltou para me ajudar? Olha, tá bom Você venceu Não vou te deixar aqui sozinho Estudando até tarde Vamos fazer mais uma revisão Sobre o que você está estudando agora E depois a gente vai embora, ok? Certo, obrigado Vamos aprender agora lições Então valiosas aqui Do direito do consumidor Mais uma vez Por favor Deu revisada no cartilho Do tópico de produtos Ok, vamos ver Acho que tem que dar uma olhada Agora nisso aqui dessa vez Condicionar o fornecimento De produto De serviço Fornecimento Compre de produto Serviço Prática Abusível Não é bem isso aqui Que eu estava estudando Por que eu estava estudando Vamos apresentar Não Não dá certo Ok Cadê a minha cartilha Do consumidor? Fica aqui Ah Troca de produtos Isso aqui Eita, galera Um artigão longo pra cacete Não é tão longo assim, não A troca de produtos É o tema do direito do consumidor Ah, lá, lá, lá Tem muito direito Mas na verdade não tem É Só não há obrigatoriedade Só a obrigatoriedade da loja Permite A troca deve ser feita Em todas as peças Inclusive Acho que não está A equipe da ação Ok A não ser que haja uma informação Contra a resposta Do local A vacinação Próxima O local Onde esforço Isso aqui é interessante Até Para a vida normal Porque realmente acontece Bastante isso De trocar roupa Aquela coisa A loja Às vezes não quer trocar É bem acontece isso A loja de roupa Não é normal Você conseguir trocar Mas quando você vai trocar O vendedor Ele olha com uma cara Tão feia Galera no meio do mundo Quando você vai comprar Ele é todo Vem cá Comprado Você quer Até atacando você Até lhe assediando Quando é para trocar Ele olha assim Com aquela cara de Sai daqui Isso é desgraçado O mesmo acontece Com as peças Que estão sendo comercializadas No estado Que se encontram Que muitas vezes São peças Que apresentam pequenos efeitos E que por isso São vendidas Por um preço Bem abaixo do normal Nesse caso O vendedor devido Informação Pode dar loja Se negar a trocar O produto Comprado No estado Beleza Tá Lemos tudo Vamos começar Começa aí Pergunta número 1 Qualquer loja É obrigada a aceitar A troca de qualquer produto Comprado nela Se o produto Apresentar defeito Sim Mas somente Caso de defeito As lojas Não são obrigadas A aceitar trocas De produtos Entre outras circunstâncias Pergunta número 2 Ao receber um produto Defeituoso para a troca Uma loja Tem quanto tempo Para devê-lo consertado 30 minutos É ótimo 30 minutos Seria bom Olha cara 30 minutos aqui Correndo São 30 dias Garantidos Isso aqui sou eu São 30 dias Garantidos pela lei Pergunta número 3 Caso a loja Passar do prazo Não devolva o produto Consertado O cliente tem 3 opções São elas Receber um produto novo Igual superior ao comprado Exigir um abatimento No preço pago Pago pelo produto Cobrar danos morais Receber descontos Do produto da loja Por uma semana As outras opções Galera são muito doidas Receber o dinheiro de volta Corrigido e atualizado Ok O consumidor pode escolher Gosto de desconto Galera Durante uma semana Seria uma boa O consumidor pode escolher Por receber o dinheiro de volta Corrigido e atualizado Gostei da empolgação Quando ele está certo Olha que risadinha bonita Muito bem Você acertou todas as perguntas Ok Habilidade Habilidade Pronto Tudinho revisado Já estudo bastante por hoje Agora vamos ver Agora vamos ver O que Que eu estou Agora vamos Que eu estou moída Hoje foi um dia muito pesado Obrigado Nina Eu te dou uma carona Eu estou em casa Vamos lá Tomou de novo aqui o jogo Ok Quer dizer Com a baixa procura Que o escritório estava Na maioria das vezes Os clientes que recebíamos Eram antigos conhecidos De novo Outro antigo conhecido Ele vai também Galera fazer questionário Sobre produtos Aqui Que eu estudei ontem Ok E chegou a outra Com licença Tudor Kakaray Boa tarde Olá Senhorita Valério O que eu trago No nosso escritório Chegou a galera Fã número 1 dela Ai meu Deus A Fã Paraíso Em pessoa aqui No meu escritório Já apareci umas duas vezes Querido Por que tu está tão Emocionado ainda Ai que honra Eu acho que eu vou desmaiar Ah Oi Nina Também é bom rever Então Senhorita Valério O que eu trago No nosso escritório Inicialmente Eu gostaria de agradecer Tudor Kakaray De coração O que o senhor fez Por mim na audiência Da Natasha Contra o Shang-Hu Gourmet Foi algo que nunca mais Você durante o Shang-Hu É Fábio Quando você defendeu A avó das acusações Do doutor Danilo Você ainda sentou E provou que o verdadeiro Culpado era mesmo O senhor Shang Aquilo foi muito heróico E eu fiz isso Na cara que esqueci isso É bom Eu fiz o que achava certo A senhorita veio até aqui Só para me agradecer Senhorita Valéria Não Na verdade não Essa semana passada Houve uma loja Uma loja 3chik E eu comprei Umas maravilhosas Pressas Pressas é ótimo Peças maravilhosas Para o nosso look do blog Ela vai perguntar Agora que eu estudei ontem Boa O problema é que Algumas delas não combinam Com nada do jeito que eu queria E outras vieram com defeitos Então eu queria a sua ajuda Para me orientar Sobre o que fazer Claro Pode perguntar qualquer coisa Certo Primeiro tem as roupas Que eu não gostei Na loja Elas pareciam bonitas Mas quando eu cheguei em casa Não combinava com nada Que eu tinha Eu tentei trocá-las na loja Mas o atendente Fui e falou Que elas não trocavam Eu tenho esse direito Não tenho Eles já estavam com defeito Não Eu simplesmente não gostei Do caimento em mim Por isso queria trocá-las É Devia ter experimentado na loja Se bem que eu falo isso Galera Mas nunca experimento na loja Dificilmente não gosto De tirar minha roupa na loja As pessoas até gostam Não me game Tira a roupa na loja A vendedora quer ver Meu corpo bonito Mas Eu me recuso Até parece Fabio O melhor para responder a ela Seria apresentar Um trecho da cartilha Do consumidor Não é? Se parece Uma boa ideia Galera não gostou De algumas peças E quero trocá-las Qual troca o trecho da cartilha Que se cobra nesse caso Vamos lá então Galera Voltar aqui Ah Tem uns trechos Já selecionados Ok Que prático Ok Vamos apresentar isso aqui Olha senhorita Esse trecho da cartilha Deixa bem claro As lojas não tem Com obrigação De trocar um produto Que não esteja com defeito Certamente Muitas lojas de roupas Oferecem essa possibilidade Para o cliente Mas é uma cortesia Não é uma obrigação Infelizmente A loja está no direito Dela de não trocar Essas roupas Ha What a shame Ok Então não posso mesmo Trocar Tudo bem Então acho que eu vou ter Que dá-las para alguém Dá para mim Eu tenho certeza Que são o máximo Até pode ser Nina Só não tenho certeza Se eu vou lhe servir baixinha Tudo bem E tem outro caso Eu gosto da galera Que ela dá um leve xingadinha Ali na Nina Um pouco lucinha Leve né Mas a Nina aceita Porque ela é fã Então ela está de boa E tem outro caso também Fabio Algumas roupas vieram com defeito Eu levei essas peças A loja E elas ficaram de consertar O problema é que isso já está Com mais de uma semana E eles não me devolveram Eu posso entrar com ação judicial Com outra loja Eu vou lhe responder Com outro trecho Da cartilha consumidora Está bem Ok Vamos ter que falar aqui Para mostrar que é 30 dias Correto É isso O direito do consumidor Prevê 30 dias de prazo Para que a loja Passe realizar o conserto Dos seus produtos Que a senhorita comprou Com defeito Sim Caso esse prazo Corra e a loja Não lhe entregue O produto consertado Você tem direito De uma dessas três opções Receber um produto novo Igual aquela historinha toda A galera A gente já escutou Já estudou E eu bagulho toda É São 30 dias Eu acho pouco demais Tudo bem Isso é a lei Que sou eu Para questionar Sim Sinto muito Para não poder ajudá-la Mais que isso Senhorita Valéria Mas eu posso atuar Dentro do que a lei permite Tudo bem Eu compreendo Muito muito obrigado Torcacará Você também Fico feliz Que você já saiba Tanto de advocacia Mesmo sem ter formado ainda Tenho certeza Que será uma grande advogada Ah eu acho que vou desmaiar Obrigado A senhorita Valéria Pode voltar sempre Que tiver dúvidas E se alguma das lojas Que a senhorita comprou Ofere seus direitos Entre em contato conosco Para mediarmos um acordo Ou até encontrarmos a justiça Se for necessário Sim Muito obrigado Eu tenho alta estima Pelo escritório de vocês Vocês seriam os primeiros Que buscariam Caso de uma necessidade Agora já vou indo Tenho dois ensaios fotográficos Para realizar na minha nova coleção Até mais Ok Beleza Agora acesso de informação Você viu Fabiola Ela me leste Ah Ok Beleza Ela disse que eu sou Uma grande advogada É a Nina costuma ter Muita admiração pelas pessoas E não é sobre o caso De Natasha no tribunal Diga Realmente não lembro De ter definido Para Valéria Isso aconteceu mesmo Como assim você não se lembra É sério isso Você mudou do nada Quando o Dinilo Acusou a Val Ficou tudo confiante Incisivo de repente É a galera Baixa o Yu-Gi-Oh nele O Yami Yu-Gi ali Desce forte O faraó Entra ali Galera no corpo dele Já não esquece Não lembra mais de nada Se bem que o Yu-Gi lembrava Quando o faraó Entrava nele No bom sentido Logicamente Ok Acho que lembrava Até onde eu me lembro Ele lembrava Você enfrentou o Danilo E pôs no lugar Foi muito legal Será que o Super Cacará Meio Alter Ego Tomou meu lugar Por alguns minutos Que loucura Eu realmente não sei O que você está falando Mas que bom que deu tudo certo Nós vencemos o caso Não é Ok realmente eu não me lembro Galera Que maluquice Mas tudo bem Isso aqui faz sentido na história I guess Ok mais estudo Galera vai ficar assim Ok Todo dia eu estudadinha No dia seguinte Vem alguém me perguntar É basicamente É assim que vai acontecer Então Sobre o que nós vamos estudar hoje Estudar a minha pestana Pelo lado de dentro Né Então Você começou a tomar o gosto Para eu estudar comigo Foi? Cala a boca Claro que não idiota Isso eu não vou deixar você aqui Estudando sozinho Porque não teria o mesmo proveito Você não aprenderia nada É São grandes estudos mesmo Necessitam muito de você perguntando Ah é tudo bem então Estudo não revisado o direito De arrependimento Ótimo Eu sei tudo sobre isso Eu posso fazer o questionário Se já dei uma lida sobre isso Pode mandar Eu já dei uma lida sobre isso? Ok Pera aí Deixa eu ver se eu dei uma lida sobre isso Direito ao arrependimento Ok O que é que é o direito de arrependimento? Parece mais curto Outra vez que eu tenho que ler Isso é bom Um direito bastante importante Que o consumidor pode exigir Da empresa que comprou Determinado produto Por meios não presenciais Catálogo, internet, telefone, etc É o de arrependimento Olha O direito de arrependimento Provinho no artigo 49 Do código de defesa do consumidor Prevê que o consumidor Que comprou algum produto Fora de uma loja Onde não teve oportunidade De experimentá-lo Trocá-lo Verificá-lo Seu tamanho real, etc Ter o direito de desistir Da compra em até 7 dias Do relacionamento do produto Evidente que o produto A ser devolvido Deve estar em plenas condições De funcionamento E se mostrar sinais de uso De forma que a empresa Possa comercializá-lo novamente Sem prejuízos No caso O arrependimento do dinheiro Deve ser devolvido Imediatamente Atualizado monetariamente Esse direito Muito utilizado Porque as compras Pela internet Recebe o produto Em sua casa Diferente do que Aparecia na tela Do computador Hum, interessante Interessante Ok Por favor Me dê uma revisada Na cartilha atual Já fiz, querida Já estou mais rápido Do que tu Pronto Vamos começar Pergunta número 1 O direito de arrependimento Se aplica a que tipo de lojas? Lojas não presenciais Esse direito Só se aplica a lojas não presenciais Pergunta número 2 Quanto tempo o consumidor Tem para se manifestar Seu direito de arrependimento? 7 dias após o recebimento Uma semaninha É tudo O consumidor tem 7 dias Após o recebimento Do produto para manifestar Seu arrependimento Pergunta número 3 É isso Eu gosto de direito de arrependimento Que parece algo mais dramático Eu tenho direito de arrependimento Parece quase o nome de novela Novela ruim O que é redundante Porque novela geralmente É meio ruim mesmo O produto devolvido Do consumidor Deve estar em qualquer estado Jogado Do ar quebrado E lascado lá Lacrado na caixa Em planas condições de funcionamento Esse aqui Em planas condições de funcionamento O produto deve estar Em planas condições de funcionamento Como o novo Para que a loja Passe comercializá-lo novamente Muito bem Você aceita todas as perguntas O que é que vai aparecer amanhã Para perguntar sobre isso Beleza Acho que isso é tudo por hoje Quer carona até em casa Fábio O que foi nena Você realmente não se lembra De nada que aconteceu Durante o caso da Natasha A doutora Zabranca Me disse Algo assim também Aconteceu no seu primeiro caso Não Eu não me lembro Por que Você ficou preocupada Sim Será que esse efeito É resultado de algum tipo De doença Doença Ok Salvou de novo Meu progresso Meu Deus É muito salvamento Galera Quando eu quero salvamento Não salva Desse O dia se passava E eu continuava atendendo Muitos clientes Que bom né Tá indo bem então Tá atendendo muitos Muitos É bom A maioria deles Tem apenas dúvidas simples E mais nenhum Chegou ao ponto De precisar entrar Em uma ação Contra o fornecedor Pelo menos Foi assim por um tempo Ok Vai aparecer também Mais um desavisado Para me perguntar alguma coisa Chegou o Danilão Aqui galera Chegou o Daniloso Que agora é brother Pois é que é o Danilão Antes era Danilo escroto Olá doutor Carcará Boa tarde Doutor Danilo Que surpresa Há quanto tempo Nós nos falamos Como anda a sua vida Conseguiu cursar Uma nova faculdade Depois de sair da cruz E castelo Sim está tudo indo bem Estou cursando computação Agora E acho que é bem mais A minha cara Computação O povo chama desse nome Nesse curso Computação Mas tudo bem E com você Como vão as coisas Eu entendo a ideia Com você Como é que vão as coisas O escritório Me parece meio vazio É Meu Deus As coisas aqui Tá forte Tá forte Né A tosse aqui É as coisas Não estão nos melhores Dias por aqui Desde que eu perdi O último caso Para a Natasha Ela fez postagens Públicas no blog Dela desmerecendo Nosso escritório Foi algo que afetou Muito negativamente A quantidade de clientes Que recebemos Nossa Isso é péssimo Eu sinto muito Eu e a Ana Paula Voltamos a serra Mais algumas vezes Ela me falou Que se arrependeu Muito dessas postagens Tanto que ela deletou Alguns dias depois É Não sei Se ela deletou Por causa disso Eu bem me lembro Não foi por causa disso não Foi que a gente Pressionou ela lá Mas tudo bem Ela é muito impulsiva E faz essas coisas Sem pensar Por favor Não guarde raiva dela Tudo bem Doutora Toda essa branca Já falou com ela Que pediu desculpas Pelo ocorrido O estrago já está feito Mas vamos levando Do jeito que dá E você Danilo O que traz O nosso singelo escritório Singelo é bonito Vocês são os melhores Em relação ao direito Do consumidor Eu vou me aconselhar Cerca de alguns temas Claro que eu estudei ontem Que oportuno Queria que fosse assim Eu era nas provas Da minha infância E adolescência Eu estudava algo No dia anterior E justamente isso Caia na prova Era bem bom Sério Lá no Clube do Castelo Vocês não estudam sobre isso? Eles ririam de mim Se fosse estudar Sobre o direito do consumidor Bem Eles são muito enganados Então do que se trata o caso? Veja bem Doutor Cacará Eu comprei recentemente O smartphone Pela internet Mas não estou muito satisfeito Foi? Você se arrependeu De tê-lo comprado? Sim, eu comprei Achando que a tela era grande Eu só era de alta qualidade Mas quando eu recebi Percebi que não era bem Como eu estudava Nas propagandas Ok, né queridão? E olha lá Acho que é escrito, né? O tamanho da tela Pelo menos Na descrição do produto Mas tudo bem Então me arrependi E gostaria de devolvê-lo Para a loja Isso é possível? Quando você recebeu O smartphone na sua casa? Ontem de tarde Ok, ainda bem Que você veio rápido, né? Certo, vou lhe responder Com um trechinho Da cartilha do consumidor Ok? Danilo comprou o smartphone Vá na internet Mas se arrependeu Quando ele chegou Qual o trecho da cartilha Sobre blá 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 Deixa eu ver, galera Qual o trecho aqui? É esse aqui, né? Ok É esse aqui E depois a gente mostra o outro Depois a gente mostra Outra coisa para ele Não Aqui está, Danilo Você tem até 7 dias Após o recebimento Do produto comprado De forma não presencial Para manifestar Seu direito de arrependimento Como recebeu O papel nas ontem Vai ser até tempo Para avisar a loja Do seu arrependimento E requerer seu dinheiro de volta Ah, ótimo Bem que eu estava desconfiando mesmo Eu acho que não me lembro Do que eu estudei Sobre direito de consumidor Na faculdade Foi bom ter vindo aqui Porque não era mais fácil Olhar na internet 5 minutinhos ali Jogado no Google Não teria sido... Ok Agora Tem mais uma coisa também Cara, caralho Mas isso aqui Eu estou brincando Eu dei uma forrada No microfone também Mas eu acho que isso aqui É de boa Isso aqui faz sentido No jogo Apesar de ser um pouquinho Forçado Não é feito no último vídeo Onde é um completo absurdo Então Essa parte aqui Eu aceito Eu comprei junto Com o Dimaristo de fone Um acessório Um fone de ouvido Wi-Fi Ah, olha Só que eu comprei O iPod, galera O produto Foi quando eu fui carregá-lo Ah, o problema O problema Foi quando eu fui carregá-lo No Big Gamer Falando tudo De uma maneira muito louca A voltagem dele era 110 E eu liguei Descuido Uma tomada 220 Como você deve imaginar Ele queimou Parou de funcionar completamente Será que eu poderia Me arrepender Dessa compra também Ter meu dinheiro de volta? Aí tu quer ser malandrão Né, cara? Isso aí é outro sistema Né? Isso aí que você é malandrão Isso aqui é brasileiro Tu quer ser brasileiro agora Mais uma vez Não Brasileiro nem sempre é assim Né? Não vamos replicar Né, galera O preconceito aqui Social problemático Mais uma vez Vou lhe responder Com o texto da carta Ele o que? Ele comprou o fone de ouvido Mas o quebrou por engano Será que ele pode manifestar O seu direito de arrependimento? Tá aqui, Danilão Pode não Sinto muito Mas não Como esse texto te apresento Para manifestar o direito de arrependimento Você precisa retornar Um produto novinho para a loja Seria um sinal de uso E funcionamento perfeitamente Um produto quebrado Não serviria de nada para ela Não é mesmo? Hehe Eu imaginava Foi culpa minha mesmo Eu que devo arcar Pela minha estupidez De queimar o fone novinho Muito obrigado pela atenção E pelo atendimento, Fábio Vou sempre voltar Quando tiver alguma dúvida Ou algum caso relacionado De nada Você sempre será bem-vindo Ok Beleza Agora mais um atendimento Chegou a Nina Para também fazer outra coisa O que é? Fábio Ah, tem uma notícia diferente aqui Aparentemente Mudaremos então Um pouco o foco Não vai ser estudar E dar conselhos para a pessoa No dia seguinte Agora Eu acho Eu tenho uma notícia maravilhosa Qual é a Nina explana aí? O que foi menina? O que aconteceu Para te deixar assim tão eufórica? Foi a Val Ela ligou para o escritório? A tarde eu devia imaginar Não, calma Não é só isso Ela ligou fazendo um forte queixo Contra uma companhia de TV a cabo Ela disse que está sendo Gravemente respeitada E pela companhia E por que você deixou tão animada? Ela está abrindo processo Contra a companhia Fábio O que é que você a represente? Uou Que ótimo Há quanto tempo Não pegamos um caso assim? Ela deixou um número de telefone Para o retornado Na minha resposta? Nem precisa retornar Fábio Eu já falei para ela Sua resposta E é claro que sim Ok Beleza Está ruim a situação mesmo Então deixa você responder dessa vez E assim cedeu a minha primeira audiência Desde a minha derrota Para a Graú Semanas haviam se passado E eu haver estudado como nunca Agora sim Mas mesmo assim estava muito nervoso Ih rapaz E esse aqui é o meu rival de novo? Felizmente o meu oponente Não era nenhum membro do Temível Cruz e Castelo Mas sim o velho conhecido Ok galera Baixou o espírito de novo Aqui a audiência foi boa Mas mais uma vez Eu não consegui me lembrar Do que ocorreu no final dela Só me lembro que consegui Provar a validade da demanda Da minha cliente E nós ganhamos Está difícil assim mesmo Com essa memória Essa memória episódica Está difícil Ok Nenhum A sua blogueira preferida Já tinham ficado Boas amigas A esse ponto E eu fiquei muito feliz Pela baixinha Ok Que bonito Galera Que legal Ok No entanto As coisas ainda não estavam bem Para mim Havia um rosto Que eu não conseguia tirar Da minha cabeça Um sorriso de deboche Rindo de mim Não importa o quanto Caso eu vencesse Eita noja galera Levou para o pessoal mesmo Está com remorso ali Está com a mágoa No coração forte Com a ajuda De algumas fortes De levar o paraíso O escritório retornou Um pouco de sua credibilidade Perdi depois Ataques destrambelhados De Natasha Passamos a receber Muito mais clientes Inclusive com causas Importantes E eu passei a aceitar Mais casos Do que achava Que podia dar a conta Ok Você pode continuar O jogo a partir desse ponto Seria um bom momento Para continuar depois Vamos conseguir Continuar mais um pouquinho Aqui ainda Vamos lá Prosseguir mais um pouco Ok Mais algum dia de estudos É isso Nina Você pode revisar Comigo De novo Eu tenho a audiência De um cliente Muito importante amanhã Posso sim Mas Fábio Eu já estava em tarde Não quer fazer isso amanhã Antes da audiência Não Antes da audiência não Antes da audiência não Da última vez Tudo é errado Que história de antes da audiência É essa Não dá tempo Ainda tenho que revisar As evidências do caso E organizar a ordem De alguns fatos na minha mente E amanhã de manhã Tenho reunião Com dois clientes novos E mais algumas consultas Por favor Quebra esse galho pra mim Vai Pode precisar descansar Você precisa descansar Esse ritmo está acabando com você Você não dorme mais de noite Para falar a verdade Não conseguindo dormir Muito bem Estou com muito pouco tempo Para esses dias Eu estou tendo uns pesadelos estranhos Mas deixa pra lá Não tenho tempo para isso Pensar nisso agora Preciso resolver esse caso importante Mas alguns outros Não tenho tempo para essas coisas Essas coisas de dormir Que não são muito importantes assim Tudo bem Qual o tema Sobre direitos de consumidor em bancos Isso mesmo Ok Obrigado pela dica Vamos ver aqui então Mais uma vez Eita nóis É muito estudo Galera É muito estudo Bom que eles deram Um trechinho diferente Aqui no meio Para dar uma dinamizada Mas é a mesma coisa O vídeo inteiro Estuda Responde Estuda Responde Estuda Responde Eita Casilda Eita nóis Eu vou fazer o seguinte Agora aqui Vou responder na cagada louca Isso mesmo Olha esse tema bem complexo Ele possui bastante detalhes Como ele pode resolver O vento de dinheiro De sua cliente Temos que ser bem criteriosos Vou pegar bem pesado O questionário dessa vez Ih não Dessa vez que eu estava Com preguiça de estudar Tudo bem Tenho certeza que quem é caralho Mesmo assim Estou cansado Sim Vamos nessa Por favor Dei uma revilha na cartilha Ah já revisei tudo Dei aquela leitura De aceitar contratos Na galera E site de internet Quando você faz a conta E todo mundo lê tudinho Fui eu agora Pronto Vamos começar Pergunta número 1 No caso de um correntista Se deparar com uma fraude bancária Saque ou transferência De sua conta Que não realizou Como ela deve proceder Ignorar Pois uma coisa Avisar o banco E exigir seu dinheiro de volta O cliente deve avisar o banco Imediatamente E exigir seu dinheiro de volta Pergunta número 2 Estou indo bem agora Em caso de greve de bancos Os bancos Podem aumentar as taxas de juros Para aumentar o salário dos empregados Deve prestar um serviço contínuo Não deve satisfação Aos seus clientes Os bancos devem prestar o serviço contínuo Aos seus clientes De forma que eles não sejam Reprejudicados Pergunta número 3 Sobre os descontos realizados Diretamente da conta do cliente Se a autorização é expressa São indevidos E devem ser resolvidos imediatamente São práticas comuns válidas São indesejadas Mas podem ser comunicadas Posteriormente ao cliente Eu acho que pode ser isso aqui Galera As práticas podem ser indesejáveis Mas são ilegais Caso o cliente seja avisado Posteriormente Dentro de um prazo aceitável Pior que é isso mesmo É uma coisa triste Pergunta número 4 É uma coisa que banco não presta Os bancos não devem prejudicar Praticar juros abusivos Em seus financiamentos Isso aqui são juros abusivos Se eu julgar ultrapassa A média nacional Se eu julgar acima de 1% ao mês Deve ser a média nacional Sei lá Não sei Deixa eu dar uma conferida aqui Deixa eu dar uma filada rápida Vamos filar aqui É bom que eu tenho acesso Todo jeito né Vamos filar aqui rapidinho Ok Espera aí que eu quero te passar aqui Que está indo muito lento Do outro jeito Caraca que textão hein Greve Não é verdade Se for juros abusivos Mas se eu penso que pode exigir juros Principalmente Não é verdade Poder juros abusivos são praticados pelos bancos Com os valores ultrapassam a média nacional Bom Não é o que eu suspeitava né Não é que São juros considerados abusivos? São aqueles que ultrapassam a média nacional Pergunta número 5 É muito comum o cliente receber um caso Cartão de crédito não solicitados Qual a atitude ele deve tomar nesse caso? Renunciar o banco A polícia é bom Aceitar o cartão Pois se não foi solicitado Certamente de graça Quebrar o cartão E não realizar o desbloqueio O consumidor deve quebrar o cartão E não realizar o desbloqueio Para maior segurança Deve ainda ligar para o banco Para solicitar o cancelamento Ok Eta Eu acertei só 5 Qual foi que eu errei? A última? Errei a última? Eu falei com uma confiança tão grande né Vamos novamente Ok Já revisei tudo Ok Avisar o banco Existe seu dinheiro de volta Ou é Ok Beleza Os bancos Deve prestar um serviço contínuo Beleza São e desejar Talvez isso aqui esteja errado Galera Eu acho que é isso que está errado Talvez Vamos ver Tem o número 5 Hum É o 4 Galera Acho que é o 4 Bom Eu vou tentar na cagada E depois a gente tenta Galera na seriedade A gente dá uma afiladinha Se for o caso Ok Esse deve estar certo Acredito Esse também São indevidos São tantas condições indevidas Deve ser devolvidos Imediatamente A conta do cliente Ok Que bom Ah que bom Já melhorou um pouco a situação Galera Já achei que o banco Podia fazer essa escrutidão né Deve ser que o banco Faz comigo né Galera Eu nunca pedi Coloquei Não comigo nunca aconteceu Muito não Mas já vi muitos casos De outras pessoas reclamando Vamos lá Esse aqui Tá Acabou Pergunta número 5 E foi né Ok Aí Muito bem Você acertou todas as perguntas Agora é melhor ir para casa Descansar Se não quiser ir para aparecer No tribunal amanhã Parecendo um zumbi Ok Ok Supertamos tudo galera Gabaritamos o teste mais uma vez Eu consegui ver se esse caso Muitos outros me sucederam Estou indo muito bem galera Caso pós caso Eu ia vencendo um a um Acredito que estava reparando os danos Que havia causado A boa reputação do Asa Branca e Ribeiro No entanto ao advogado Que eu realmente queria enfrentar Esse não cruzou mais o meu caminho A Asa Branca não me culpava Pela queda da clientela Nem cobrava que eu reparasse Os danos que a minha derrota causou Mas eu sabia que no fundo Era o que ela esperava de mim Não podia desapontar a chefe Nem prejudicar o escritório Que ela trabalhou tanto Tão duro Para tornar o que ele é hoje Referência na defesa dos mais fracos Que bonito isso né Então trabalhei duro O máximo de mim Por meses Mas chegou um ponto Que as coisas saíram do meu controle Eita caraco galera Que que é isso aqui Que parcareia Eita nóis Desmai galera Desmai enlouquecidamente Cansaço Desindicação Hum que é isso aqui Deixou alguma coisa caída no chão Sou eu né Caído no chão Ok não é isso Meu Deus Fábio E com essa galera Com esse gancho aqui Deixaremos então A continuidade Para o próximo vídeo Esse vídeo acabou sendo Um vídeo de estudos Para aprendermos juntos Aqui é direito do consumidor Vejam só Que pitoresco No próximo então Galera teremos aqui Saberemos o que vai acontecer Na galera Com o Fábio Vencedor de casos Que galera Continua vencendo os casos Aí dele Eu percebi agora Que eu não estou gravando A minha própria cara No vídeo Ok Muito bom No Big Gamer Muito bom Acabei de notar né Que eu não estou gravando Tá bom Interessante Mas beleza Eu só notei isso agora Galera Gravei o vídeo Meia hora Terminou o vídeo Eu percebi Que eu não estava gravando A minha própria cara Tudo bem No próximo galera Minha cara voltará aqui Maravilhosamente Eu sei que vocês ficaram Com saudade dela Mas então é isso Um grande abraço A todos Muito obrigado Pela acompanhar mais um vídeo Quem puder deixar aquele gosto Eu agradeço Quem puder compartilhar o vídeo Com os amigos Eu agradeço mais ainda E quem não estiver inscrito no canal Pode se inscrever aqui embaixo Para receber mais vídeos Como esse e como outros Que eu vier a trazer aqui Noob Gamer Incluindo mais vídeos aqui Galera Para terminarmos a nossa série De cara a cara Em algum momento Em breve Acredito eu ou não Mas então Muito certo isso Né galera Essa conclusão Acredito eu ou não Muito segura Um grande abraço A todos Mais uma vez Obrigado pela companhia E fui